Sério, velho, que que é isso? Que que é isso, mano? Cara, tem uma bala saindo ali, ó. Ele puxa a bala quando faz a animação, ó. Aí sim, mano. Olha ele correndo, fica com a mão no bagulho invisível. Parece que tá protegendo a bala, tá ligado? De ser... Acontecer alguma coisa com ela. Minha balinha querida, minha bebê. Nossa, que bagulho, hein, bizarro. Meu cérebro não tá conseguindo entender o que tá acontecendo com essa arma. Como que eu tô acertando assim? Do nada, eu tô aqui no COD com o Rick do Talking Bad, tá ligado? Bagulho bizarro, velho. Que que o COD tá virando, né? Saiu a segunda temporada aqui do COD. Saiu bastante conteúdo, tanto pro multiplayer quanto pro Warzone. Bom, como vocês sabem, aqui no MW3, eles têm as peças de reposição. Que é basicamente um kit que tu coloca na arma pra mudar o jeito que ela funciona. Aí tem uns que muda pra cacete, como nos últimos vídeos. E tem outros que nem tanto, né? Mas, enfim, colocaram finalmente o primeiro pra uma sniper. Então, nesse vídeo, eu vou estar desbloqueando ele aqui. Tenho que escolher alguns desses desafios aqui. Tem que fazer cinco, aí eu desbloqueio o kit. Esse kit aqui, ele é mais... Mano, esse daqui é uma sniper, cara. Isso daqui é uma sniper, você tem noção. Esse kit aqui, ele basicamente muda os projéteis dela. Aí faz ela dar mais dano. Ele aumenta o dano máximo, o dano comum. E a velocidade pra apontar, mira. Ué. Aí ele fica assim na arma, né? Não muda ela muito esteticamente, igual o da pistola, por exemplo. Que faz ela virar uma SMG, né? Tipo, aqui a pistola normal e aqui com o kit. Ah, é, colocaram um collage diferente também aqui. Já vou marcar ele pra desbloquear. Tá com modo novo aqui. Esse daqui tinha no WW2, que é um Zombies. E tá com modo do mapa novo também. Aí tem que fazer cinco desafios desse daqui pra conseguir liberar o kit. Os quais que eu vou fazer vai ser... Trinta baixa de operador com fuzil de atirador recomendado com silenciador. Meu Deus, não tenho nem upado esse daqui. Cinco baixa tripla com assalt. Quinze quickscope. Sete double kill com fuzil de batalha. E vinte one shot one kill com... Doze. Meu Deus, aí sim, velho. É, eu acho que esses daqui vão ser os melhores, porque o outro é colateral e longshot. Não tem como, velho. Aí, a primeira é quinze quickscope. Então é bem de boa, na real. Esse modinho aqui é o modo novo, né? Aí, que é um mapinha bom, velho. Aí sim, mano. Aí. Um quickscope, só falta catorze. O ruim é que tem hora que não conta esse tipo de desafio de quickscope, assim. Então, é. Nossa. Aí sim. É igualzinho o WW2, né? Aí, quatro. Tô contando porque... Só pra ter certeza, mano. Que a última vez que teve esse tipo de desafio, não contou. Nossa, como que... Ah, beleza. Como que sabe o que é player, o que é zumbi ali. Nossa, que bagunça, cara. Caramba, onde que... Que isso, mano? O mapa é mó bom. Nossa. Aí, falando nisso, eu coloquei essa mira, só que... Só vai, mano. Só vai. Era long shot que tinha que pegar, né? Long shot com uma mira 8x. Caramba, acabou uma rápida. Ninguém matou nem 20 no bagulho. Três minutos de partida. Aí, foi 11. Só mais quatro aí, fica de boa. Aí, aproveitar que eu ia esse mapa de novo, já fazia o da 12, porque eu vou ter que fazer de qualquer jeito, né? Nossa, o Deus é muito quebrado essa 12, cara. Mano, o bagulho é ridículo. Nossa, olha o bagulho, sabe? Cheio de zumbi. Que isso, cara? Começou a retardar. Ah, bem-vindo ao LoveBR, mano. Nosso Deus, o que que tá acontecendo? Mano, sério, como que pode um negócio tão apelão desse, velho? Aí, peguei 30. Mano, eu peguei 30. Só pra garantir, mano, que eu não lembro se era 30 ou 20. O Valor jogando de 12, velho. Ih, mano. Cala a boca, para de choro. Cala a boca, olha o choro. Naquele modo nem mostra quantas vezes você morreu, tá ligado? Ele tá vendo as vezes que ele matou zumbi. Aí, finalizei o da 12, agora faltam os outros aqui. Aí, já vou fazer uma de fuzil de batalha, né? Pegar os quatro quickscope que faltam. Aí, depois, tem que pegar a double kill, né? Aí, um. Dois. Três. Nossa, quantos zumbis. Aí, quatro. Isso, foi. Aí, agora tem que pegar a baixa dupla de fuzil de batalha, né? Aí, foi uma. Aí, mais uma. Que isso, mano? Não, acabou a bala. Não. Nossa. Mano do céu, velho. Tá louco. Boa. O que é isso, teammate? Tá fazendo o que aí, velho? Não vai. Ai. Aí, mais uma. Mano, já foi, já, né? Eu tô brisando. Não era só cinco? Aí, completei o de baixa dupla. Agora, eu vou ir pro hardcore pegar o desafio de baixa tripla, né? Lá é mais fácil. Eram quantas? Cinco, né? Boa. Foi uma. Boa. Aí sim, aí o jogo facilita pra mim, tá ligado? O cara nascendo mais com um trap, mano. Boa. Mais uma. Boa. Nossa, eles diminuíram o tempo do feed também, né? Agora, só em cinco segundos, antes era dez. Eu fiquei bem broxado com isso daí. Mas agora, eu acho que foi, né? O desafio. Aí, eu vou ter que fazer o que agora? Pupar um fuzil de batalha, mano. Olha a mira da balista, mano. Ó. Dá um medo genuíno, véi. Quando você mata muito assim, próxima partida, assim, o inferno na terra. Aí. É, falta um desafio só. O bom no modo extremo é que dá pra fazer umas armas funcionar, né? Pra essa daqui, no modo normal, não mata com tiro, mas é que mata e fica bem top. E aí, finalmente eu liberei, caraca, mó demora, véi. Ó, dá horinha, hein? Ele não muda muito o corpo da arma, né? Porque tem... Ah, ali muda. Porque tem uns que mudam completamente a arma, né? Mas tá. Tem que testar. Beleza. O primeiro tiro já da Hitmarker, tá ligado? Beleza. Onde que tá dando mais dano isso daqui, véi? Vai se ferrar. Sério, 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 sério. Oh? Mano, sério, olha o Hitmarker que tá dando aí. Como que esse daqui não tá funcionando não, sinceramente. Oloco. Mano. Beleza. Que isso aqui tá na minha tela, véi? Caraca. Perfeitamente normal, mano. Perfeitamente normal. O cara tentando me finalizar, cara. Ai, caraca. Que isso na minha mão, véi? Que isso? Meu Deus do céu. Eu tô com o Hitmarker em seguida. Mas ele vem. Nossa. O cara pulou na minha mira, véi. Mano, mano, mano. Aconteceu o que eu achei que aconteceu ali. Nossa. Nossa. Que que é isso, véi? Mano, eu criei um monstro. Eu criei um monstro, cara. Nossa. Que bagulho aí bizarro. Meu cérebro não tá conseguindo entender o que tá acontecendo com essa arma. Como que eu tô acertando assim? É lógico que quando saísse o Kit pra Sniper, ele ia ser todo zoado, né? Lógico. Ai, ai, mano. Nossa, peguei um colátero. O que você tá fazendo montando, meu mano? Nossa. Dá pra usar a postura tática na Sniper, véi? Pega de lado assim. Eu acho que essa daqui é a única que dá pra fazer isso, né? É por causa do Kit, na real, que dá pra fazer isso. Então é isso, mano. O joguinho tá totalmente quebrado. Mas pelo menos é divertido. Ai, ai.